O Brasil tem tudo para começar a recuperação econômica, a gente tem que tomar as decisões corretas, eu acho que é importante a gente ter as reformas. Às vezes parece que Brasília é um pouquinho assim um território conflagrado e obviamente as pessoas em seus lares em todo o Brasil ficam se perguntando o que está acontecendo por aqui. Então por isso que é tão importante a gente estar sempre dando uma sinalização, estar apontando a direção, eu acho que a presidente está sempre procurando isso. Eu acho que agora acaba o ano legislativo, se conseguiu bastante coisas, há algumas coisas que ainda precisam ser conseguidas, como eu mencionei no nosso café da manhã, é muito importante haver uma coerência entre o que foi votado para o orçamento e os recursos para esse orçamento ser executado. Então eu acho que esse é o que a gente pode esperar para 2016. Tem que ser um ano de trabalho, mas um ano que tem grandes potencialidades e que eu espero que essa incerteza política diminua para o PIB poder crescer. E que perfil o Ministério da Fazenda tem que ter? Eu acho que tem que ser sempre um perfil técnico, um perfil arrojado, um perfil que esteja procurando, que nem a gente fez e acho que o Ministério sempre vai continuar fazendo, está apresentando as reformas que a gente precisa. O mundo mudou, o Brasil tem novos desafios, o Brasil também cresceu, é um Brasil diferente do que há alguns anos atrás, a gente tem que estar modernizando as instituições do Brasil para simplificar a vida das empresas, diminuir a burocracia, dar mais liberdade para as pessoas empreenderem, ter um governo, um orçamento robusto, cada vez mais sério. Então é isso que a gente faz. O que a gente não pode fazer é ficar parado, porque ficar parado é andar para trás. Por isso, do que depende a sua permanência no governo? Olha, eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que fazer agora, inclusive dentro da situação política que a gente está vivendo, é cada vez dar mais clareza para onde o Brasil vai. Eu acho que esse é um trabalho que tem que ser conjunto do executivo, do legislativo, com as mudanças. A gente não pode só querer ficar botando band-aid. Às vezes até gostoso, você faz um agrado aqui, faz uma coisa com lá, mas você tem que olhar as coisas que são fundamentais, mesmo que o ambiente político seja um ambiente político difícil. Você tem que sinalizar para onde você vai. A gente tem três anos pela frente, tem que sinalizar como é que vão ser esses três anos. Sabendo que, lógico, é muito importante a gente gastar para investimento, gastar, mas você também tem que pagar o que você já gastou, você tem que ter um equilíbrio entre o que você gostaria de fazer e o que você tem que fazer até para reequilibrar algumas coisas do passado. Eu acho que o mais importante é assim, tudo o que foi feito ao longo desse ano já traz resultados. Ontem o presidente do Banco Central estava chamando a atenção de como o setor externo se reequilibrou. Eu acho que tudo o que a gente fez esse ano só aumentou a credibilidade do Banco Central. Temos o desafio da inflação, mas a gente também vai vencer esse desafio com todas as gamas de ferramentas que a economia dispõe para a gente trazer os preços para baixo, para estar protegendo, trazendo tranquilidade para as famílias brasileiras. Para encerrar aqui de minha parte, e agradecendo a gentileza do senhor de atender aqui as TVs e as rádios, entre tantas coisas que o senhor mencionou que foram feitas ao longo desse ano, não sobra um pouquinhozinho de decepção, né? Eu acho que, evidentemente, esse foi um ano atípico, mas a gente conseguiu várias coisas. Não só essa mudança de rumo, botando o Brasil no caminho de estar respondendo as mudanças globais. Todo mundo lê o jornal, vê o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos, nos nossos vizinhos, né? Eu acho que a gente está no caminho de estar fazendo as coisas que são necessárias e a gente conseguiu, até com um trabalho muito próximo com o Congresso, votar algumas leis importantes, leis que não só dão mais segurança no curto prazo, mas que também começam a apontar mudanças mais estruturais. Eu acho que a gente tem que continuar nesse trabalho, estar no Congresso avançando a questão da reforma do ICMS, é um negócio que vai dar segurança para as empresas, deixar o imposto onde o imposto é pago, principalmente na região Nordeste, ajudar muito numa política de desenvolvimento regional. A reforma do ICMS é uma peça-chave para uma política de desenvolvimento regional. E o Congresso definiu, está agora com uma PEC, para encontrar meios de financiamento dessa política, através dos recursos que a gente espera obter lá com a chamada repatriação de recursos. Então, tem uma série de atividades que a gente tem que continuar. O importante é assim, Brasília não pode parecer ou conflagrada ou sem bússola, porque todo mundo está olhando para cá. Então, é isso que a gente tem que continuar trabalhando. Ministro, uma última pergunta. O senhor disse que não quer causar constrangimento para o governo. Por quê? Porque ninguém quer causar constrangimento para o governo. Não seria natural e não haveria razão. Eu acho que o que a gente tem que estar fazendo é apontando rumos. Eu acho que tudo que se conseguiu, num trabalho conjunto com o Ministério do Planejamento, com o Banco Central, o Ministério de Indústria e Comércio, com a parceria lá com a agricultura, foi o quê? Foi começar esse trabalho de reequilíbrio, dando realismo aos preços, ajustando as taxas de juros onde é necessário, mudando os subsídios. Você tem que ver subsídio para empresas ou, às vezes, para pessoas de maior renda. Aquilo tem uma razão de ser. Aquilo está trazendo algum resultado para a economia. Então, você tem que estar olhando tanto os subsídios quanto os gastos para entender se aquilo tem algum objetivo. E, se não tiver, você tem que ter a coragem de modificar. Obrigado. 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 Obrigado.